Na manhã desta terça-feira, dia 22 de agosto, a Polícia Civil aqui do município de Juara iniciou uma operação que foi bem sucedida por parte dos policiais civis de Juara com apoio dos policiais civis lá do município de Juína. Uma apreensão de entorpecentes, análoga à maconha e também à pasta base de cocaína resultou em um prejuízo para os traficantes de aproximadamente R$ 12 mil. Somados a possíveis gastos com advogados, essa quadrilha possivelmente terá um prejuízo próximo aos R$ 40 mil. Nós conversamos agora com o delegado Eric Fantin, que falou como foi feita essa operação e a prisão de três criminosos e ainda a detenção de uma adolescente de 14 anos aqui em Juara. A Polícia Civil vinha levantando durante o decorrer dos últimos meses as informações sobre possíveis traficantes aqui do nosso município. Feitas as investigações iniciais, nós representamos ao Poder Judiciário pela autorização de busca e apreensão. Tão logo essas autorizações foram concedidas à Polícia Civil, nós montamos a operação e, com o apoio de policiais civis da cidade de Juína, bem como do delegado regional, deflagramos a operação na data de ontem. A operação foi um sucesso, nós conseguimos apreender aproximadamente 1,5 kg de maconha e aproximadamente 200 gramas de substância cocaína em suas diversas modalidades. Inclusive foram presas em flagrantes três pessoas, sendo uma mulher e dois homens. Também identificamos que uma adolescente de 14 anos estava atuando, colaborando na prática desses delitos. Ela também responderá por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. As pessoas foram, flagrantes foram apresentadas ao Poder Judiciário, que decidirá, acredito que ainda hoje pela manhã, sobre a situação dos presos. E essa operação denominada Catenatus, o porquê da escolha desse nome? Os investigadores aqui da delegacia escolheram o nome, traz a ideia, o nome latim traz a ideia de procurados, de pessoas que serão encontradas, ou seja, de criminosos que estão praticando delitos, mas que serão localizados pela polícia e responsabilizados. Preciso deixar aqui, evidentemente, o agradecimento aos investigadores aqui de Juara, que levantaram todas as informações sobre essas pessoas que possivelmente, e se confirmou ontem durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, que estavam, sim, praticando delitos de tráfico de droga associados a uma organização criminosa que atua aqui no estado do Mato Grosso e que a Polícia Civil tem combatido duramente. E a operação terá continuidade? Foi especificamente só ontem? Ou como que a polícia vai estar agindo de agora em diante? No que se refere ao tráfico de droga, o trabalho da polícia não acaba nunca. Finalizamos, encerramos, fechamos essas bocas de fumo, como é comumente denominado pelas pessoas, mas a gente sabe que, infelizmente, fechamos três ontem, amanhã já tem três abertas no local, em locais diversos, digo, na cidade. A polícia não para. As investigações já se iniciaram relacionadas a possíveis pessoas que tentarão tomar o lugar desses que foram presos. E, em breve, eles também responderão, sem dúvida nenhuma, caso queiram desafiar a sociedade e praticar crime tão grave e que tantos males traz à nossa sociedade. E um vídeo que o senhor compartilhou também, um agradecimento à população que tem colaborado sempre com a polícia, no repasse de informações. A população pode continuar confiando e colaborando para que esses crimes não ocorram na cidade. Perfeitamente, Herbert. Isso é muito bem lembrado. Nós agradecemos à população pelas informações que já nos têm repassado. Você que percebeu que uma pessoa mudou recentemente, que ali há uma movimentação muito estranha, principalmente no período noturno, de entra e sai de pessoas que visivelmente não são trabalhadores, ligue para 197, passe os detalhes do endereço do local, fique tranquilo, essa denúncia é anônima, nós iniciaremos a investigação. A investigação não é feita de um dia para o outro. Demora-se alguns dias, porque nós precisamos de alguns elementos para confirmar os fatos e, aí sim, dar entrada no Poder Judiciário com o pedido de busca e apreensão. Mas a polícia investiga todas as denúncias anônimas que chegam ao nosso conhecimento.